Espírito Santo Que eu preciso, Espírito Santo Dá-me as palavras Que necessito usar para falar contigo Levanta-me quando estou em tempo Não sei como devo pedir Espírito Santo Vem a interceder por mim Todas as coisas serão para o bem De aqueles que te amem a ti Espírito Santo Vem e mora em mim Estou clamando, estou pedindo Tu sabes o dolor que estou sentindo Mi coração está herido Pero meu clamor está subindo Estou clamando, estou pedindo Tu sabes o dolor que estou sentindo Mi coração está herido Pero meu clamor está subindo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Ora por mim Lleva-lhe a Deus toda a queijo Que eu preciso Espírito Santo Espírito Santo Dime as palavras Que necessito usar Para falar contigo Espírito Santo Levanta-me quando estou em tempo Não sei como devo pedir Espírito Santo Espírito Santo Vem e mora em mim De aqueles que te amem a ti Espírito Santo Vem e mora em mim Espírito Santo Estou clamando, Estou pedindo Tu sabes o dolor que estou sentindo Certo, estou pedindo Meu coração está querido Pero o meu clamor está subindo Estou clamando, estou pedindo Tu sabes o dolor que estou sentindo O meu coração está herido Pero o meu clamor está subindo O meu clamor está subindo